É mais feliz aí, né? Dizendo a vitória com esse título. É feliz aí. Só beijo aí, né? É feliz aí, né? o cara é bom cartaz outra vez que eu não sei o que é o que é o dia Oh, meu amigo. Olha, o que eu fiz? Eu não sei. Não, eu não sei. O que eu fiz? Pera. Aí. Merda, eu ainda estou pegando O que? Nossa, eu peguei no espaço Nossa, era para eu não ter pegado Uma espécie E a merda, vai lá Mas é assim A merda, vai lá Nossa, eu tô pegando A merda, vai lá Olha que me nega a estátia Agora paro para paro O que você acertou primeiro? 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 Quase! Quase! O que você acertou primeiro? 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 O que você acertou primeiro?